E aí jogadores, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, faz tempo que eu não faço uma revista de games nostálgicas né? Então vamos aí voltar lá pros anos 90, quando a gente nem sonhava em ter internet E pra gente saber o que tava bombando no mundo dos games, tinha que ter uma revista dessas em mão Então a gente vai folhear aí, relembrar, matar a saudade da Soundgames aí A gente vai voltar lá pra junho de 1993, que é a época dessa revista aqui Ela é a número 36, a capa dela é bem bonita, com o jogo Streeter 2 aí Então tá falando PC, Sherlock Holmes, apresentação do índice, 650 jogos publicados Tem mais aqui 10, Tasmania, Devorando Tudo, Inez, Detônio Vampiro Ah, o Drácula de Brainstock, eu já tinha falado desse jogo já no último revista de games nostálgicas Falando sobre Mega Drive 2 Tem mais ainda, Muhammad Ali, Chester Chita, Holo Todé Heskul, James Bond, Master Predador 2, Tiny Toon, Letal Veapon Confira as diferenças O segundo campeão de Descalde Games, se você está participando Bom, vamos lá, vamos começar a folhear essa raridade aqui, meu Quanto tempo já não faz, né? Vamos ver aqui O que mesmo esquema, pessoal? Se vocês quiserem ler todo o texto aí, vocês dão uma pausada aí, vê aí, beleza? Key Start aqui Os jogos que vai falar, Super Nintendo Tasmania, Monster, Drácula Max Vamos ver aqui Logo na capa, eu já estava falando aqui, eu mostro que você é The Best Segundo Campeonato Brasileiro de Descalde Games São quatro categorias para você detonar Tem o Master, com o jogo Outro Tem o Nintendo, Crust, Super Funhouse Tem o Super Death, com o Rod Hunter, Papa Legos, Death, Wallet, Harley E do Bagus, Terminator 2 aqui, e de Arcade Game Olha que da hora Aqui fala como participar Se vocês quiserem, dá tempo ainda, se vocês quiserem participar, tá? Só mandar aí, ó, a cartinha Olha que legal Olha o Super Ego, cara, que da hora da época Vocês ganhavam uma TV em cores Um SEGA CD Se não me engano é lançamento dessa época também, não sei Super Nintendo Modé da Ação Games aqui As assinaturas de revista E a camiseta, cara Pô, muito da hora, mano Muito da hora mesmo Vou aqui na próxima capa aqui Aqui as SOS edições aqui Aqui as perguntas, cartinhas dos leitores aqui Aqui o comercial do DC Surpresa, mano, ó Dizem que tá voltando o DC Surpresa Não sei quem pegou a época aí Se com o chocolate ali na estreia Vinha, viu as figurinhas surpresas Normalmente Dinossauros Essa aqui é do... Da série Família Dinossauros Aqui ó, uma de figurinhas de estreia surpresa Que da hora Parece que vai voltar o chocolate surpresa Tá muito legal Aqui SHOT, a SEGA ataca novamente Mega Drive 2 já está à venda Olha aí, pessoal Aqui tava falando do lançamento do Mega Drive 2 Aqui o videogame foi redesenado Aqui não vem com joystick de 6 botão Nossa, vem com joystick de 6 botão Usa menos E é mais avançado Olha que da hora Vou dar uma passada no texto aqui Se quiser ler, só dar uma pausada, tá pessoal Rapidamente Sabe o que deu vontade de ver agora? Comercial Que tia Vamos ver se eu tenho alguma imagem deles aqui Vamos ver se eu tenho alguma imagem deles aqui Hey kid What you doing Watching this stupid bird? Don't you wanna have fun playing SEGA? 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 Who? Wrong answer, pal Show him It's new It's wild It's SEGA International SEGA TV Games And now here From Sean Wallace Hey kid Want some more? Yeah Yeah Unlock your mind MEGA Muito da hora né pessoal Pera que não ta em português né Peguei uns comerciais aí Americano aí Mas ta bom Muito da hora cara Legal pra caramba Aqui os novos controles da SEGA São lançados no Japão Superdates Os consumidores Por Por parte da Nintendo Na verdade do momento É o seguinte A diversão de Street Fighter Para Superdates Japoneses vivem então Feira de games ambulantes Superdates terá novo Street Fighter Tá Aqui o jogo Tasmania Geck Geck O maior comidão do planeta Chegou para devorar o Superdates O Diabo da Tasmania É o personagem mais engraçado da série Time 2 Já chega voando baixo Eu acho Será que da hora Tem algumas em baixo do jogo Sans Nota que eles dão no game Aqui gráfico Eu nunca entendi direito Esse controle aqui Se Se ele ta explodindo De felicidade Ou ta explodindo De ruim O gráfico Na boa Saib Tem Hem Tem Tem A CIDADE NO BRASIL 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 O Black Warrior É um game complicado E bom pra caramba Além de arrepiar dos states Ele foi lançado no Japão Com o nome de Mattertech A B-Software E é responsável por esse simulador Cabeça cheio de estratégia e detalhes No jogo você é um novato piloto de robôs Gigantes e deve encarar várias missões No extermínio de outros robôs E as determinadas Que da hora cara Vamos dar uma olhada nesse jogo aqui A CIDADE NO BRASIL 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 INCOMPREDIDO ANIMAL O ESCOLHIDO PARA ESTRELAR O MAIS NOVO GAME DE AÇÃO DA ELETRONIC ARTS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E É TIPO DOBO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MALE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ANIMAL Legenda por Sônia Ruberti 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 Então vou ver aqui, o que mais tem aqui, Aventura, Indiana Jones, Krônica, aqui é Dicas e Estratégias que está passando. Ação de Capedador 2, o nosso Password aqui, o nosso Password de fase, né? Deixa eu ver aqui, o que tem mais aqui, o do Victor, o Password de Lisão, o The Big Dive, Ghost Rons, o Homem-Aranha, Layers. Agora dentro de fase aqui, eu não tinha save na época, você tinha que, você passava uma fase, marcava um código no caderninho e já era assim que funcionava. E aqui, onde eram os dois, mas como eu joguei esse jogo nos Arcade, já tinha comentado já nesse jogo aqui, é maravilhoso, maravilhoso. Joguei demais, joguei muito, o jogo é da hora mesmo. Tem muitas fichas nos Arcade para esse jogo aqui. E aqui, falando sobre Sherlock Holmes, ele joguinho estilo, tem bastante celular de você tentar descobrir, de puzzle, né? Mais ou menos isso aí. E aqui, Clube Vendo, aqui é os caras que na época que iam vender cartucho, console e tudo mais. Mega Drive com dois contores e cartucho, papel, telefone, endereço, compro, troco também. Tudo isso. Na hora. Aqui tá falando da próxima edição aqui. Não perca a próxima edição. Mega of the world. O best bob do que o robozinho lá. Aqui o comercialzinho da MTV, que larga o sinal. Porque MTV era boa, mano. Começava os comercial, comercial não, os clips, né? E aqui o comercial aqui do Hug Vizel. O videogame que é uma viagem. Cara, dá um link que fala sobre isso aqui pra época, mano. Eu acho da hora porque, ó. A Dynacoon viajou, ela contou sete jogos da memória, já estive tudo no pad, e controle remoto no console chocante para fazer o Hug Vizel. O videogame da terceira geração, único duplo-dento. A Dynacoon viajou, aceita qualquer cartucho padrão. Ele tem de 672 pilhas. Funciona com pilhas comum. E transmite sem fios as imagens e som alucinantes dos gameplays para qualquer TV. Handvizel. Tem botão eject, exclusivo para retirar os cartuchos. E você pode transportá-lo para qualquer lugar, sem fazer a operação desmonte. A Dynacoon viajou, tem cores chocantes, e custa em cruzeiros. Não em dólar. No Handvizel você precisa mais viajar até o Japão para ter um videogame dessa categoria. Você que pensa aí que... Esse aqui na verdade é um controle, embutiu o cartucho dele e por essa antena passava a imagem para a TV de tubão, cara. Pô A tecnologia foda pra época Pra falar a verdade, mano Não sei se funcionava legal, porque eu nunca vi Mas, poxa Da hora, mano, se funcionasse bem Bom, então, pessoal, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixe seu like aí Se não é inscrito no canal, se inscreva Ative o sininho pra receber nosso vídeo Foi meio corrido aqui, ó Eu mostrar a revista aí Porque tem muita coisa, se não fica muito longo o vídeo também Mas é só pra matar a saudade, hein Viu que tava bombando na época aí E era isso aí Então, eu já te agradeço aí por ter visto o vídeo aí Muito obrigado E até o próximo revista de games nostálgica aí Valeu, pessoal Até mais Tchau, tchau 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 Tchau, tchau